Olá amigos no YouTube, você no Facebook, olha nós estamos aqui no interior do estado do Maranhão aqui na divisa povoado Paraíso com Santa Tereza, Jacaré e nós estamos no município de Pedro do Rosário, que é Santa Tereza e Paraíso, município de Vieira nós estamos aqui mostrando uma grande invenção do rapaz chamado Cid e aqui nós já temos pessoas que estão admirando, olha aí meu amigo, como é seu nome? Ribamar Aquino Ribamar, o que você está assistindo aí na invenção do Cid? Pois é, eu estou passando a ver esse rapaz aí, dirigindo esse mini Scania e a criatividade dele é muito interessante, viu? ele mesmo projetou, ele fabricou, ele construiu, botou um motor de bis, né? motor de uma moto de bis, rapaz ele teve essa criatividade pronto, tá? e parabéns, eu gostei, viu? Beleza considera-se já o futuro engenheiro mecânico aí na hora temos aqui, seu Santos, o senhor gostou aí? motor da bis está aqui, olha Cid, aí você colocou o motor da bis foi, foi olha aqui, vamos mostrar aqui, olha motorzinho da bis, muito bem bolado, dá um chassi aí como é seu nome? sou Neto e aí, o que você está achando da invenção do Cid? faz, eu estou admirando ele aqui estou até sem palavras com ele muito inteligente o garoto, viu? obrigado, obrigado está de parabéns isso aqui não é para qualquer um não o cara tem que ter criatividade mesmo engraçado que aqui, ele pensou em todos os detalhes, né? tem uma descargazinha tem um satisfeito de combustível, tudo pronto olha Cid, você está de parabéns, meu filho, viu? oi, fica em todo mundo aí perto do Cid, fica perto do pessoal aí, né? o chassi aqui é o Cid, você vai chegar lá, viu? maravilhoso parabéns, garoto viu? começar com o Cid, como surgiu a ideia de criar esse cara? cara, foi o seguinte, eu estava vendo uns vídeos no YouTube, né? aí tinha um cara que fez um desse também aí eu me inspirei no dele e conseguiu fazer, né? isso, fiz o meu também trabalho com alternagem, não fiz o meu também não, não, não trabalho fazendo no portão, essas coisas também e aqui é, você chama de que? um hobby, um esporte, mano? é vontade, cara essa vontade já vem desde muito tempo uma vez já fiz uma, mas essa aqui não deu muito certo mas essa aqui deu isso aqui deu certo beleza, vamos mostrar aqui rapidinho, ó o tanque, aí onde fica o motor a descarga aqui é o carro por dentro, ó veja aí, ó só você dar uma olhada e aqui a frente, olha que não ficou o detalhe, né? é uma mini Scania, né Cid? é uma mini Scania fica logo ali, Cid é o lado lá da tua invenção pra que a população possa ver o primeiro carro dele já possui um carro grande, né? é é Scania, Golf é o Golf é o Golf é o Golf, velho é o Golf, velho é pois é, pra você que está assistindo aí pelo YouTube pelo Facebook essa é a invenção do Cid tá aí, né? o pessoal da Ruf contrata o rapaz aqui, viu? todo mundo feliz, hein? com licença, é grande invenção valeu, cara parabéns, velho e a gente vai ficando por aqui um abraço a todos